Juntar os pais, irmãos mais velhos, os mais pequenos e a fotografia. O desafio foi lançado e pé-ante-pé fomos descobrir o que foi o concurso de fotografia do Jardim de Infância dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra. 34 fotografias que se dividiram por 3 escalões de participação. O kit que era até aos 6 anos, que era para os meninos aqui do Jardim de Infância, para os irmãos mais velhos dos 7 aos 16 e para os pais. A minha. Foi esta. Com um processo diferente para escolher os vencedores, as fotografias preferidas das crianças tiveram direito a prémios. Os prémios foram para o concurso, para o Kids, houve um diploma de participação para todos os meninos. Para o Júnior, o primeiro prémio foi uma meia hora de gaibota no Parque Verde. O segundo prémio, meia hora de kart no Parque Verde. E o terceiro prémio, meia hora de instrufável no Parque Verde. E para os pais, o primeiro prémio foi uma tela grande, uma tela média e uma tela pequena, feita pelos meninos, com muito amor e caninho para os pais. Caracol. É porque pé ante pé, vamos ver o que é que a planta é. O que é que é? Este é o que é que eu faço hoje. Pé ante pé, vamos ver o que isto é, foi o mote para uma série de iniciativas que o Jardim de Infância realizou ao longo do ano letivo. Para o dia da criança estão reservados momentos molhados. Proferimos fazer um dia cá dentro, diferente, naturalmente, porque é o dia da criança, o dia mundial da criança. Fazemos sempre um dia diferente, com uma rotina completamente diferente dos restantes dias, em que eles podem, este ano, vamos fazer jogos de água aqui no nosso quintal e, portanto, vai ser uma coisa completamente diferente, onde eles vão poder brincar, ficarem todos molhados, todos enxercados. Mas, pronto, são dias diferentes que também é bom para quebrarmos a rotina, para passarmos um dia diferente, não é? O Jardim de Infância dos Sazuc recebe crianças dos 3 aos 5 anos, filhos de estudantes, antigos estudantes, funcionários e antigos funcionários da Universidade de Coimbra. O Jardim de Infância dos Sazuc recebe crianças dos 3 aos 5 anos, filhos de estudantes,